Alexandre XRG300 Estamos aqui no caos No caos da BR-101 Não imagino como, mas caiu um caminhão aqui nessa área que está bloqueado SBT Como é que esse caminhão passou aqui, velho? Tudo bloqueado aqui, aí ele passou Óleo na pista Acho que tem óleo na pista Meu velho, eu acredito que pegou algumas casas ali Com certeza essa notícia deve estar aparecendo aí no JC Jornal do Comércio Sistema São 7h28, dia 6 de dezembro Se você quiser consultar a notícia aí Você fica se imaginando, né? Como é que no trânsito desse O caminhão sobra ali Pode ser que ele passou mais cedo, né? Mais cedo não tinha trânsito Tá falando sobre o vídeo que eu fiz aí XRE em detalhes A 2019 Teve gente reclamando da apresentação Aí o detalhe, né? É Quando você tem uma câmera apontada pra você Aí você fica um pouco nervoso, né? Pessoa lá que apresentou Ficou um pouquinho nervosa Mas é normal Experimente Você Alguém filmando lá em algum lugar E apontar a câmera pra você E fazer a entrevista com você Você muda na hora Acontece É normal Também quando Eu apresento aqui Normal Mas quando Um colega meu tá Me filmando E perguntando pra falar alguma coisa Você já fica todo Fica diferente Não é a mesma coisa, não Estamos aqui na BR-101 Passando pelas obras Sentido Sul Recife Para Cabo de Santo Agostinho Então se você não conhece Nada aqui não conhece o cabo Sentido Recife São Paulo Agora você sabe, né? Estamos na região metropolitana do Recife Na cidade de Jaboatão Dos Guararapas Aqui é confuso Porque você Vem em Jaboatão Passa um pedacinho de Recife Depois volta pra Jaboatão de novo Aí depois Cabo De Santo Agostinho Exploração De Minério Aí voltando pro vídeo Mostrando a XRE de 300 De 2019 em detalhes Lá eu não mostrei Características técnicas Procurei mostrar a moto Ver a moto De todos os ângulos Teve até um comentário Dizendo que só faltou Só faltou colocar a câmera Dentro do tanque Bom, se eu tivesse um equipamento De endoscopia Eu fazia, viu? Pra mostrar como é que é Ela por dentro A qualidade do tanque é boa mesmo Lá por dentro Dá pra mostrar até a bomba De combustível E a boia Mededora de combustível Mas não tenho não Não tenho esse equipamento não Aí não me preocupei Em característica técnica Porque Tem vários vídeos aí Que fazem isso muito bem Como por exemplo O canal Moto Que é o China Que apresenta O vídeo dele Ficou fantástico Perfeição não existe Mas o vídeo dele Ficou fantástico Ficou, viu? O cara dá uma aula lá Aí tem também O vídeo no canal Da Suzane E também Da Amanda Pagliari Ficaram muito bons Inclusive Com o teste da moto Aqui em Pernambuco A gente não teve Acesso a moto Pra fazer teste As únicas motos Que chegaram aqui São pra Diretamente Pra entregar o cliente Aí essa moto Como havia uma pendência Aí a moto Ficou lá uns dois dias Aí deu tempo De eu ir lá E filmar A moto é zero bala Essa moto aqui É muito fácil De você manobrar Fazer Manobras evasivas Aqui eu estou gravando Com configuração De 60 frames Por segundo Full HD 1080p Olha a tenere Tem afastador De alfoge Aí do lado esquerdo O cara instalou Aquele Aquele cano de cem Pra servir De porta Porta objetos Porta ferramentas Aí está preparado Para viajar Do lado esquerdo Aquele cano de cem Que chega Tem até a chavezinha Pra tirar a tampa A nova XR-E tem mais de 5kg a menos de peso Pra mim, isso aí, pro meu tipo de uso Se eu fosse pegar a XR-E Eu até ia, mas aí mudei os planos Isso aí não faz muita diferença Porque eu normalmente coloco mais peso na moto E por exemplo, a moto veio 5kg alguma coisa Mas aí eu vou botar protetor de carenagem Afastador de alfoge Só aí já dá mais do que o dobro disso De peso a mais na moto Aí lá vai baú Gapa de chuva Aí normalmente eu adoro com a moto mais pesada Agora pra aquele que Usa a moto mais na Na cidade Dia a dia pro trabalho E anda com ela sem nada Do jeito que veio, original Aí sim Ela fica até mais econômica Mais leve Puxou de bola Só fica falando aí Que o Bic parece que tá com a 190 Mas eu olhei lá pessoalmente Pode olhar no vídeo Até comparei as duas fotos Botei a foto dessa conventa do lado da 300 E nada a ver o Bic Totalmente diferente O que pode fazer as duas parecidas São os ângulos Das curvas A posição que o farol tá Mas até o farol é completamente diferente O farol é um show de bola É um espetáculo Assiste lá o vídeo Coloquei o título do vídeo Como XRE300 2019 Em detalhes Se eu me lembrar Eu coloco o vídeo aí na descrição E também nos carros Aí teve um cara Que comentou no vídeo De Denilson Dizendo que Continua trincando Pá 2018 Sai o que tem Aí o cara disse Vai lá no Reclama aqui Acho que reclama aqui o nome do site Que tá cheio Prontamente Fui lá Pesquisei Pesquisei Não achei um Acho que disseram pra ele E ele nem conferiu Aceitou e passou pra frente Tipo Fake News Bom Se você achar algum lá Você sabe que tem Achar algum lá Pega o link Coloca aqui nos comentários Eu quero ir lá ver Aí eu quero ver as fotos Do cabeçote novo Que é reforçado Com a trinca Quero ver se é verdade mesmo Pra mim até agora É só fake news A turma é fã Fanboy da Yamaha E fica querendo detonar a XRE A todo custo Mas se for verdade Bota aí o link Se for verdade A gente Pega as fotos e posta aí Pra todo mundo ficar vendo Pra todo mundo ficar sabendo Agora não vem com montagem não Eita mais um acidente aqui Bem pertinho da polícia rodoviária E não tem um carro da polícia rodoviária lá O vídeo tá ficando longo Vou dar um corte no vídeo aqui Obrigado por assistir E até amanhã Se Deus quiser E até amanhã